Meus amores, eu tenho uma dica, gente, de um aplicativo sensacional, que é o Popular Up. Esse aplicativo, gente, pra quem gosta de engajamento, entendeu? Pra quem gosta de ser visto com muitos seguidores, muitas curtidas, é um aplicativo sensacional. Então, assim, você consegue fazer o quê? O login nele, tá? Com qualquer conta que você quer ter um engajamento legal, pra dar aquele pum, entendeu? Isso mesmo. E o Popular Up, gente, é top, porque você vai fazer o seguinte, quanto mais curtidas você conseguir fazer dentro do aplicativo, você vai acumular o quê? Pontos, tá? Esses pontos vai servir pra quê? Pra você ter o retorno de curtidas, seguidores, o que você quiser. Então, assim, é muito bom. Então você não pode ter, assim, preocupação nenhuma em curtir. Curte bastante, 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 porque você vai acumular os pontos, tá bom? E o melhor é que são contas reais, gente. Não são fakes, tá? Não são contas fakes. São seguidores ativos, tá? Não são comprados. Então vai ser pessoas, assim, que vão estar ali, ó. Sempre te vendo, te acompanhando, te curtindo bastante, muito like. Então é muito legal. E, gente, vou deixar aqui pra vocês o meu cupom. E esse cupom, gente, serve pra quê? Pra você compartilhar com os seus amigos, porque a cada compartilhamento você vai ganhar 100 moedas. Ganhando essas 100 moedas, você consegue trocar em curtidas, visualização, em seguidores, no que você achar que fica melhor pra você. Então, assim, quanto mais você compartilhar, mais moedas você vai ganhar, entendeu? Então é muito top, gente. Pra quem precisa, quem tá nesse mundo aí comercial, pra quem quer um engajamento legal, pra quem já trabalha com isso, é muito interessante, entendeu? Porque você vai dar um boom lá e é muito bom. Então, ó, vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá baixar, porque é top. É sensacional. Então, vai lá. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso. Vocês devem estar estranhando que não é Ana Moscone aqui, né? Exatamente. É hoje, nós invadimos o canal da Ana Moscone. A gente vai trollar ela um pouquinho. Por quê? Ela nem sonha, gente. É, porque ela sempre trola a gente, né? Exatamente. Aqui nesse canal. Então, a gente resolveu hoje pegar ela de surpresa. Ela convidou a gente pra vir aqui fazer uma playlist de funk na piscina. Mas como tá frio, né? Que vocês podem ver. Tá bem frio. Que a gente tá aqui, ó. Eu tô com um macete pra uma perna, assim mesmo. Então, ela resolveu que a gente não vai entrar na piscina. Mas... 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 Como nós somos boas amigas, né? O que a gente resolveu fazer? Nós vamos empurrar ela na piscina. Assim, como quem não quer nada. Vai. Daí a gente derruba ela sem ela perceber. Ih, rapaz. Mas antes de tudo, eu já quero pedir pra vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo. Porque merece. Porque a gente pensou com muito carinho. A Ana tá se trocando. Por isso que a gente tá aqui fazendo rapidinho. Ela tá colocando a parte de cima do biquíni, né? Pra ela ficar bem, bem bonita. Pra fazer a playlist dela de funk. E eu já quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando do vídeo. O que vocês querem assistir. Porque a Ana sempre dá muito coraçãozinho aqui. E, gente, outra coisa. Segue a Ana Moscone lá no Insta. Que ela tá toda blogueirinha. Nossa, tá demais. Tá postando muita coisa legal. Fotos todos os dias. Fotos todos os dias. Ela também posta make-up das gravações. Posta tudo. Várias coisas legais. E eu quero ver pra vocês continuarem assistindo. Porque ela não imagina. Nossa, ela vai ficar tardinha. Eu tô com dó dela. Porque tá muito feio. Você é relando a piscina? Eu pus meu pezinho. Pra eu ter certeza que eu ia querer fazer a troca. Aí eu tive mais certeza. Falei, é agora. Vai empurrar duas vezes? Duas vezes, é. Porque eu vou empurrar uma vez. E aí... Aí ela vai ficar já meio brava, né? Eu acho. É, mas tipo, vai ser meio sem querer. Sem querer. Só que aí a Rafa vai empurrar a segunda. Ela já vai ficar mais brava. Aí ela já vai... Aí ela vai mandar, tipo... Sem fim. Eu não sei o que ela vai ser. Eu também não sei. Não sei qual vai ser a razão dela. Eu sei... Eu... Não, eu acho... Eu acho... Que ela vai querer empurrar a gente. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, viu? Eu acho que ela vai querer empurrar. Mas eu vou sair correndo. Eu também. Eu não quero ir na piscina, não. Então é isso, gente. Fica ligadinho aí que a gente agora vai lá fingir, né? Que estamos esperando ela. Tamo lá. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo maravilhoso? E com vocês, meninas? Ai, ótimo! Tá perfeito. Tá um pouco de frio aqui, viu? Mas enfim, gente. O vídeo de hoje não tem piscina. Isso aqui é só um... Como fala? É só o cenário. O cenário. É um cenário legal, diferente, entendeu? E o vídeo de hoje vai ser o quê? Funk. Que a gente gosta. Isso, gente. O vídeo de hoje vai ser funk. E o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Quem acertar ganha pontos, entendeu? Então independente de quem errou, quem acertou, vai dançar. Todo mundo dança. Todo mundo dança. Pra passar o frio. Sabe qual foi a ideia de todo mundo dançar? Pra passar o frio. Ninguém fica parado. Todo mundo dança, entendeu? Então é esse o vídeo de hoje, gente. Deixar muito like nesse vídeo, mas muito like mesmo. Se tiver muito like, eu vou trazer um outro playlist de funk, uma coisa... Bem legal. Mentora, alguma coisa assim, tá? Se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 1 milhão e 500, porque eu já falei que se chegar a 1 milhão e 500, eu vou fazer uma loucura. E ela vai mesmo. E eu vou mesmo, entendeu? Então vai, ó, compartilha com as amigas, a amiga, a família. Mano no grupo do zap. No grupo do zap. Tudo, 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 entendeu? Segue a gente lá no Instagram. Segue lá. Que a gente tá bomba, tá bomba. Tudo aqui vira funk, gente, qualquer coisa. O vídeo já é funk, a gente já... Tudo é funk aqui. Mas é isso, meus amores, vamos começar esse vídeo e a produção vai falar uma palavra. É. A palavra que ele falar, a gente vai ter que adivinhar o funk. A gente vai fazer nossa playlist baseada na produção. Na produção? A produção fala ok. Ok. Olha lá. Muito lindo! Ele tá muito enjoado, gente, sério. Você não tá dando. Mas aqui, ó, deixa eu explicar um trem. Na hora que ele falar a palavra, a gente vai falar. Quem falar primeiro ganha a ponte. Ganhou. Já ganhou, daí todo mundo dança e é isso. Tá bom. Vai. Produção, você tá preparado? Que eu tô. Preparado. Então vai, vamos mandar. A palavra é bumbum. Bumbum pra lá. Bumbum pra cá. Vai, eu falo de funk, mas eu sou péssima. Eu só sei tipo quando eu tô no lugar que eu escuto dos trens. Bumbum. Bá, bá. Bumbum. Tá, tá. Bumbum. Bumbum tanta. É! Vai com bumbum tanta. Vem com bumbum tanta. Vai com bumbum tanta. Ah, velho, é fácil essa. É verdade. É meio tipo assim. Nossa, mas enfim, tá. É antiga. É antiga. Nossa, tipo, acho que faz o quê? Uns dois anos a música? É. É por aí, né? Rafa acertou. Ela tá com o ponte. Ponto pra Rafaela. Nossa, eu fiz a primeira vez, viu? Porque eu sou ruim do funk. Agora, vamos dançar. Dança, gatinho. Dança. Ai, eu fico. Ai, eu fico. desculpa. Como que vem disso, cara? Uai, eu fui fazer assim. Não, amiga. Você tá doida, velho. Uai, você queria que eu fui fazer assim, ó. Aí eu esbarrei sem querer. Sabe quando você vai brincar? Não, e o primeiro eu não trouxe toalha, né? Mas tá bom. Mas enfim, vai. Ai, amiga, acho que você me deu um arranhão. Tá bem feita. Você jogou na água gelada. Meu, mas tá agindo. Não, foi sem querer. Foi sem querer, vai. Olha esse vento batendo. Vai, vamos, vamos, vamos. Aproveitar. Tá, vai, Tony. Não, mas tá batendo muito forte. Foi mal, amiga, foi mal. Tá bom, vai. Enfim, gente, eu levei um tombo aqui, entendeu? Ela me deu uma bundada aqui. Fiquei querer, Fiquei querer. Mas tá bom, tudo certo. Tá nem frio, não. Tá nem frio, não. Tá nem frio, não. Viu, tô arrepiando igual a um frango. Ela me molhou sem querer e eu tô morta. Na hora que ela caiu, já pulei. Ela me molhou sem querer. Ela me joga na bocina e fala, eu entendi. Não, é que eu te encorrei, mas não vou empurrar. Tá bom, amiga, tudo bom. A gente perdou. Então vamos pra próxima. A Rafa já está com um ponto, ok? Nós estamos no zero, minha filha. Nós estamos no zero, inteira aqui. Então mora, pessoal. E vamos enquatar esse negócio. A próxima palavra é... Treme. Ah, eu sei. Aquela. Treme, 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 treme. Mas não dá nem algo, velho. Nossa, vai chamar muito. É do Pedro Sampaio, sabe? Sei, sei, sei. Como que começa? É, treme, treme. Não lembro como fala. Não, não. Treme, treme, treme. É essa. Tá, 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 tá. Eu não sei o começo. Eu só sei que faz treme, 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 treme. É, tinha que saber cantar, né? Eu só acho, mas tá bom. Vou perdoar essa, tá? Não, não. Vou perdoar. A gente entendeu o ritmo. É, então tá bom. Vamos dançar agora. Tá zoando, né, velho? Tá zoando, né, velho? Minha, desculpa. Tá zoando, né? Eu não vi que eu escorreguei aqui. Esse negócio é muito liso. É muito liso. Ah, velho, vocês estão zoando que eu não era, velho. Olha o que eu fiz. Desculpa, eu fui aqui, jogar aqui, e meu pé escorregou. Deixa eu só parar a música. Calma, amiga. Ai, calma. Não, mas o meu irmão também, amiga. Desculpa, desculpa. Não tô zoando. Não, vou de novo. Não, vou de novo. Tá, tá. Só que eu acho que agora ele falou outra música. Não, faz de novo. É, porque agora ele já sabe. É. Então, daí você fala outra palavra, então. É, escolhe uma palavra aí, Tony. Mexicou, amiga, desculpa. Ai, machicou um pouco, mas tá bom, tá vermelho. Não, é que eu escorreguei mesmo. Não, aqui, ó, tá vermelho, mas desculpa. Tá, vai, vai. A palavra é chão. Vai, curra. A metade do chão. Mano, não dá tempo, velho. Eu sou muito boa. Dois a zero pra mim. Mentira, ela é muito rápida. Mano, não dá tempo de pensar. A menina já acerta, velho. Juro, que raiva. A metade do chão. Tá, então vamos, bora. Tem como, velho. Tem como, senhora. Ó, emolente. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, velho. Tá, e agora? Vamos ficar passando frio? Vamos ficar passando frio, então? Então, miga, a gente fechou dessa parte, não trouxendo toalha. Miga! Não, nem miga, não. Você tá brava? Miga! Ô, miga! Ai, velho, eu bati meu coiso aqui, ó. Vocês são doidas. Agora vai lá buscar a toalha. Nossa, velho, são tudo doidas. Meu Deus do céu. Olha, miga. Eu trouxe, que eu sabia. Nossa, que bom. Vem aqui, né, velho. Não, vem aqui, nada. Solta. Ó, que frio, ó. Não, você, você, moscou. É, vem. Moscone, moscou. Ah, eu moscou, entendeu? Ah, então. Vem! Vem! É, ô. Mãe, que frio, vocês não fazem ideia. Não, o pior de tudo, que eu, na moral, eu achei que tava acontecendo alguma coisa, porque eu falei, não é possível, mas estão sonsa, as duas. É que assim. Não acordou, hein, não. Não acordou, porque, gente, agora são nove horas da manhã, tá? Tá um pouco cedo, o tempo tá chuvoso, tá estranho, tá tudo nada a ver. E aqui, Fanesa, essas duas não tá bem. Porque uma derruba, aí ela derruba, aí vai. Então, é que com a Rafa deu um pouco errado. Você não caiu na piscina. Eu tentei. Eu só ralei. E aí, que aconteceu? Eu só ralei. Ela não caiu. Olha aqui! Então você caiu em cima do negocinho. Ela não caiu. E aí, eu e a Rafa olhamos uma pra outra. Tipo assim, vai assim, mas então. É, mas tem que ser, né? E aí, gente, vai lá. Mas aqui, vocês fizeram, tipo... A gente invadiu o seu ganado. A produção tá com a gente, meu amor. Sempre do nosso lado. Sempre do nosso lado. Entendi tudo. Mas tá bom, gente. Mas aqui, vou deixar só um recadinho aqui pra vocês, que tudo aqui vai e volta, tá? Se ela fizer isso aqui comigo hoje, vai ter volta. Aguenta o troco. Vem. Dá empolgada. Dá empolgada. Eu tô morrendo de frio, mas tá bom, tá, gente? Amiga, foi sem querer. Eu vou, eu vou... Tá bom, mas tá bom. Foi sem querer. Mas aqui, então deixa like, tá? Deixa like nesse vídeo aí, porque se tiver muito like, eu vou trazer o troco. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, no vídeo, tá? Ideias do que eu posso fazer com as meninas. Ai, levar um brigadeiro. Não. Com certeza, vou deixar. Pipoquinha. Pode deixar, tá bom? Se inscreve aqui no canal, pra gente bater um milhão e quinhentos, que eu vou fazer o quê? Uma loucura. E ela vai... Como eu quero que eu faço loucura, meu amor? Eu sugiro que vocês comentem, pular de parareda. Nossa, é verdade. Eu tô gostando dessa ideia. Essa ideia é sensacional. É verdade. Aí eu faço um trem desse, eu não volto? Ai, que horror. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não, mas eu tô falando sério. Coloque aqui, tá? Nos comentários, que eu vou trazer a troca aqui. E elas não vão nem imaginar, ok? Segue a gente lá no Instagram, porque a gente tá bombando, postando stories todo dia, make-off das gravações, várias coisinhas, tá bom? Ó, um beijo muito grande pra vocês e até o próximo vídeo. Aqui, na moral... Na moral o quê? Você vai de novo! Não, 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 não. Você vai de novo!